Música 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 Ayesha! 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 Nova Torre está sob a caixa! O que nós temos? Nova Torre está sob a caixa! Nova Torre foi desceto! Seu time destruiu O Torre! Ayesha! Ayesha! Seu time destruiu uma torre! Aliado e eliminado! Experimente essa magia! E pelo menos seu porte livre! Aliado e eliminado! Aliado e eliminado! Aliado e eliminado! Você me ajuda? Você me ajuda, não? Experimente essa magia. Aboção! Me espuma! Afinal, eu sou a melhor aluna da Academia. 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 FOLÇÃO Se eu tinha que seguir uma torre Se pelo menos eu fosse lindo Afinal, eu sou a melhor aluna da academia Se pelo menos a linguagem das flores, mas eu não entendo Seu time destruiu uma torre Afinal, eu sou a melhor aluna da academia Tudo pra isso Tudo limpo A função Seu time destruiu uma torre 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 Seme destruiu uma torre Pra que nãoélécione Seástas Seu time destruiu uma torre Se Taiwan Exigende Como se afeta? Olha, dedo! Você tem uma espalhagem das flores, mas foi uma lencana! Que é a eliminação? Que é a eliminação? Ah, por favor! Que é a eliminação eliminada! Totalmente! Vitória! Vitória!